E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, eu erra às vezes as datas, viu? Gente, seja bem-vindo ao canal Elias Areia, você pesquisou porto de galinhas, de maneira nenhuma você ia me pesquisar, né? Elias Areia, mas você pesquisou porto de galinhas, você quer informação sobre essa vila, né? E aí encontrou eu aqui, gente, para trazer informações para vocês, deixar vocês por dentro de tudo o que acontece nessa vilinha fantástica, meus amigos. Aqui o Balneário Porto de Galinhas, litoral sul do Pernambuco. Então, meus amigos do YouTube, vou fazer esse trabalho para vocês aqui, deixar vocês informados. Olha aí a galera aí, ó, está muito animado, gente, o verão está top da galáxia, show de bola. Meus amigos, quem já está no canal há mais tempo e continua assistindo os vídeos, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Porque vocês assistiram os vídeos com a mesma... com a mesma história sempre, né? Com a mesma coisa, mas é isso aí, gente, eu tenho que postar porto de galinha. A ideia aqui é atualizar vocês sobre esta vila aqui. Então, muito obrigado por vocês estarem no canal há mais tempo e continuar assistindo os vídeos, né, gente? Que as informações são quase sempre as mesmas, mas todo dia tem chegando gente nova no canal, então tenho que estar atualizando. E a primeira informação que eu dou para vocês, gente, você que desembarca aí no Aeroporto Internacional de Recife, a logística para chegar aqui, gente, no Balneário Porto de Galinhas é muito simples. Você tem a opção de Uber, que é comum em todo o Brasil, né? Você vai pagar entre aí uns... do aeroporto para cá, acho que entre uns 90, gente. A 100 reais essa média, táxi uns 100, 150, dependendo do horário, até 200 reais de táxi. E tem a maneira mais simples, que é o ônibus, gente, da empresa Vera Cruz, você vai desembarcar aqui, ó. Tudo desembarca aqui, você vindo de táxi ou de Uber, você não vai poder entrar na vila se sua pousada estiver aqui, viu? Toda forma você vai descer aqui, é bem comum ver o ônibus para aqui descer bastante turista com sua bolsinha aqui, atravessa aqui, Porto de Piranga e aqui começa a vila de Porto de Galinhas, beleza, meus amigos? Então já se inscreve aí no canal, para você ficar por dentro de tudo, né? Eu vou estar aqui atualizando vocês sobre Porto de Galinhas e vou mandar uns alôs aqui. Hoje eu fiz a listinha, viu, gente? Se eu esquecer de alguém, me desculpe, porque às vezes aqui, ó, está a lista dos amigos que eu anotei essa semana. Vou tentar atravessar aqui, se for, né? Aqui eu montei um stand aqui do Sebrae, os artesãos expõem aqui, mas Sebrae está muito caro, viu, gente? Esse povo só tenta expor aí e eu desisti, é bastante caro, viu? Era para ser mais barato, né? Para ajudar o artesão, o pobrezinho, o bichinho, eu, ajudeu. Aí, gente, os bugs ficam aqui, ó, alguns aqui você já fecha diretamente com ele. E para passeios em geral aqui, gente, na região, todos os passeios em geral, vou deixar o contato, ok? Do Zaza, já já eu falo para vocês. Vocês vão encontrar logo aqui, gente, na entrada da vila, esse letreirozinho, que todo mundo faz logo uma foto. Quando vai entrando, é logo agoniado, é emoção de chegar em Porto de Galinhas e fazer logo uma foto aqui, ó. Mas tem três letreiros igual a esse, viu, gente? Três. Tem um ali na Rua dos Correios e tem um grandão, que é chamado a Praça do Monumento, onde tem esse letreiro grandão. Gente, isso aqui é bem importante, Tauba das Marés, sem isso aqui é impossível você fazer seus passeios. Tem que estar o nível legal da maré, entendeu, meus amigos? É o máximo, gente, 0.5. 0.5 para baixo, dá para fazer seus passeios. Então, você pode dar uma printa aí e daí você vai ver que tem aí o dia, que está todo mês de janeiro. Já estamos no dia 11, né? Hoje vai dar, olha. Ixi, zero hora. Entendeu, ó. Zero hora, filé. Aqui, ficou no limite aqui, gente. Tá vendo? Tem que estar 0.5 para baixo. Aqui tá bom, ó. Então, aí tem os dias e os horários e o nível da maré. Então, é bem importante isso aqui, se você pretende fazer os passeios aqui em Porto de Galinhas. Beleza, gente? Aqui você vai encontrar essa alocadora de bicicleta. Logo na entradinha aqui. Aluga e também conserta. Aqui você aluga sua bike. Quem quiser pedalar, tá até ali o telefone do cara. É 819-9810-4276. Arroba-bikes. Arroba-porto-bike. Vamos lá. Aqui não pode pedalar, gente. Os bicicletas ficam aqui. Um outro aqui atrevido pedala. Aí vem um ciscal e dá um carão na frente de todo mundo. Ele fica com a cara de tacho. Fica morto de vergonha. Então, é melhor evitar, né? Eu já tomo... Eu omiti logo que chega. Eu tomo dois carão e vou acabar esquecendo. Pode pedalar não, amiga. Eita, desculpa. Fica com a cara de tacho. Mas tem uns que insistem. Isso aí insistiu, ó. Entendeu? Mas mesmo. Mas que não pode pedalar. Beleza, meus? Aqui é só para os pedestres, para o povo. Curtir o porto de galinha. Tem um pessoal aqui de dia vendendo as frutinhas espertas aqui, ó. Mas também tem a frutuarelinha que é o dia todo, né? Aqui a vilinha. A feira pegada das galinhas aqui. Eu não sei quantas brusas de temática, né? Aqui eu mostro sempre aqui, ó. A partir das 18 horas, meu horário também. Vai montar aqui a tapioca aqui da praça. Muito boa, viu, gente? Vamos lá na praia, né, meus amigos? Vamos andar rapidinho aqui. Aqui o restaurante Pitanga está abrindo ainda cedinho, gente. Está bem cedo. Ok? Resolvi fazer um videozinho mais cedo hoje, hein? Agradecer, gente, a quantidade de inscritos de ontem, gente. Eu acho que eu tive... Eu acho que mais ou menos 100 ou mais. Mais de 100 inscritos. Consegui ontem, gente. Estou muito feliz, viu? Nem acreditei. Quando eu vi que o vídeo lá bombou. Eita glória. E aqui, gente, a partir das 18 horas eu monto minha barraquinha aqui, ó. Exatamente aqui. Essa saia eu sou o reserva, viu? Eu sou o estepe. Quando essa moça desmonta a barraquinha dela, aí eu vou e monto a minha. Beleza, gente? Dezoito às vinte e duas horas e trinta eu estou aí. Aqui, gente, Lala Shopping 10, ó. Esquece, viu? Biquíni barato, gente. Camisa UV. Chapéus, entendeu? É... Maiô. Sandália aqui, gente. Essa loja é top, viu? Lala Shopping 10. Essa loja aqui, gente, é fera, viu? Chegar aí, vocês vão ver através do canal Elezaria, viu? Essa loja... Sempre eu estou apostando aqui, porque essa loja aqui é top demais. Lala Shopping 10. É bem do ladinho aqui onde eu trabalho ali, viu, gente? Vocês vão me encontrar aqui, ó. À frente do restaurante Pitanga. Vocês vão encontrar o Elezaria todo dia aqui. Vamos que vamos. Vamos lá na praia, né, gente? Vocês estão ansiosos aí para ver. Sempre tem um artistazinho aqui de rua, aqui, ó. Sempre tem um artista aqui fazendo a presença aí, ó. Top demais aí. Sempre tem algo novo. Algo diferente. Até de dia que eu não tinha visto ainda. Está o cara aí fazendo o show dele. Muito legal. O violino é um instrumento muito bacana, muito bonito. Até o restaurante Chef Pirata. Daqui a pouco abre, né? Vai começar os trabalhos aí para o pessoal que quer almoçar. Beleza? Já, já eles começam aí. Vamos lá na praia, né, gente? Vamos lá na praia. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer bastante vídeo pequeno. Não sei se estão aí chegando agora. E eu vou postar lá no Instagram, gente. Tipo assim, vou pegar cartões aqui das pousadas, né? Com os contatos. Sempre aqui no centro, meus amigos. Eu não sou muito aqui do centro, não, entendeu? Às vezes o pessoal... Às vezes eu estou em tal pousada. Eu vejo aqui no Google Maps a pousada dá 5 quilômetros, 4. Aí não tem como eu ir, viu, gente? Mas eu sempre posto aqui no centro. Aqui no centro. Aí daí eu vou postar tudo lá no Insta, viu, gente? Já tem bastante lá. Já tem bastante contato. Tem os vídeos curtos lá, pequenos, que eu mostro lá o contato das pousadas, entendeu? Vai lá naquelas postagens do perfil, né? Aí tem um monte de foto, tem um monte de bobagem. Mas também tem muita coisa interessante lá no Instagram, viu, gente? Elias.area lá no Instagram. Vai ter bastante contato. Eu vou fazer esse trabalho. Vou bater bastante foto dos cartões aqui. De pousadas aqui do centro. O máximo que eu puder. E vou postar lá no Instagram, beleza? Elias.area lá. Vocês vão ter contato de pousada bastante. Tive essa ideia aqui pra ficar mais simples. Porque tem um vídeo no canal aqui que tem, gente. Bastante contato. Mas aí o pessoal fala comigo no WhatsApp. Eu tenho que procurar sempre. Eu nunca. Dá um pouquinho de trabalho pra achar lá no canal. Pra enviar pra vocês o vídeo. Então lá no Instagram vai ficar bem legal. Beleza? Aqui, gente. Essa rua aqui, ó. Tem o Banco do Brasil. E tem todos os caixas eletrônicos aqui, viu? Que esses caixas eletrônicos, né? Aqui nessa rua dos caixas eletrônicos. Tem a feirinha ali. Essa rua aqui é bem animada à noite, né? Que fica nessa esquina aqui da loja Bali. Tá vendo? Você vai virar. À direita você vai encontrar os caixas eletrônicos. Ok? E daquele outro lado ali, gente, é a caixa econômica. Ali aquele caixão é a delegacia. Aqui, gente, o shopping Porto Rico. Em cima tem a pousada Porto Rico. Entendeu? Vou ver se eu mostro o contato. E aqui do lado, meus amigos, ó. Aqui, direto para a praia. Qualquer rua dessas que vai dar sentido à praia. Nessa rua aqui, você vai sair naquele letreiro grandão. Ok? O monumento. Beleza? Aqui vai para a praia. Aqui também vai. Só que aqui sai no letreiro grandão. E aqui, meus amigos, ó. Tem essas distribuidoras de bebida. Que você pode comprar aí, né? Sua cervejinha. Quem gosta, né? Seu refrigerante. E aqui eles já alugam, gente. As caixas térmicas. Entendeu? Os coolers. Você quer fazer uma economia aí, gente. Eu sempre faço voltado mais para o público aí, né? Eu tiro o povo por mim, né? Eu sou liso. Então, tem que economizar as coisas, né? Quem gosta de economizar. Então, você compra aqui, ó. E aqueles da aluga. Ele tem aquela mão de caixa ali. É para alugar, ok? Já sai com o seu gelinho. E aqui do lado, onde tem os bugs. Está vendo? Os bugs. Aqui tem a pousada Porto Seguro atrás. Aqui tem outra. Então, foi o seguinte. Eu vou pegar o contato. Todas essas pousadas aqui, gente. O telefone. Eu vou postar no Insta, viu? Vai lá no elias.areia. Instagram. A foto lá do meu pé. Foi um monte de garrafa de areia que eu faço. E aqui ficam os táxis, ó. Ok? Então, eu vou aqui pelo centro. Pela parte mais movimentada, né? Essa parte que é mais bonita aqui. Eu gosto de estar postando aqui. O vídeo já está com nove minutos. Vamos que vamos. Aqui, ó. Frutos de Goiás. Soveteria. Muito famosa. E por delícia nordestina. Tem aqui o Shopping 10. Aquela que eu mostrei lá. Lá, Shopping 10. Deve ser mesmo o dono. Mas lá parece que as coisas é mais em conta, viu? É bem mais em conta as coisas ali. A igrejinha aí, ó. Aqui é a pousada Porto Seguro. Porto Rico, né? A Porto Seguro fica atrás dessa aqui, gente. É a pousada Porto Seguro. Vamos que vamos. Vamos lá na praia, né, gente? Meus amigos, ó. Aqui, ó. Nessa aqui, Vila Galeria. Aqui funciona, gente. A lotérica. Beleza? Funciona a lotérica. Aqui na Vila Galeria. Ok? Ao lado aqui também tem outra Frutos do Mar. Frutos de Goiás, né? A sorveteria. Aqui lá tem um camarão em boxe. Camarão em boxe. Tem um mercadinho. Gaúcho. Mercadinho gaúcho. Tá movimentado, viu, gente? Bem movimentado. Aqui é o Museu de Cera, né? Fiz um vídeo aqui. Mostrei pra vocês. Museu de Cera. Aqui na frente aqui é... Ali tem os Correios. Essa rua aqui é a única que é o cruzamento. Vamos lá na praia, gente. Mostra a praia. Você vê como é que tá o movimento. Tá cedo ainda. Os restaurantes estão fechados aqui. Barraca Cozinha Brasileira. Restaurante bem temático. Aqui bem legal. Frutos do Mar. Beleza? Aqui tá a parcelaria aqui. Congue. Tudo fechado ainda. Mas tem muita gente já, ó. Todo mundo saindo pra fazer seus passeios de jangada. Meus amigos, aproveita aí e anota o telefone aí. Se você quiser viajar semana que vem, próximo mês, já faz aí um orçamento aí dos passeios. Gente, liga pra ele. Vai dizer pra vocês os valores. Passeios individual e também o pacotão aí, né? Fala com o Zaza, gente. Zaza Sincero. No 819-8676-2354. Ok, gente? Ele vai deixar você por dentro de tudo. Inclusive até da previsão do tempo, nível de maré, temperatura da água, velocidade do vento. Eu vou enterar daqui, viu? Nessa área. Então fala com o Zaza Sincero. Vai deixar você por dentro de tudo, gente. Entendeu? Vai deixar vocês bem esclarecidos como que funciona aqui. Ó como que tá, meus amigos. Movimento aí de Porto e Galinhas. Pode sentar o dedo no like aí. Ok? Pode compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Se alguém quer viajar, este verão. Esse é o lugar, gente. Esse é o lugar pra você conhecer, ó. Gente, só alegria, viu? Só alegria aqui, ó. Aqui é o Caldinho Nenê. Esse restaurante aqui, ó. Estrutura bem legal. Vista para o mar. Bom demais, gente. Esse aqui nessa área da praia. Top, top demais, viu? Daqui a pouco começam as embarcações, levar o povo para as piscinas naturais. Já estão aqui já preparadas para o embarque. Quem quer curtir um passeio de jangada, quem não fez ainda, eu recomendo, gente. Bem legal. Passeio de jangada até as piscinas naturais de Porto, de Galinhas. As piscinas mais famosas do Brasil. Eita! Bom demais, gente, estar aqui, viu? Bom demais. Sensação muito legal estar aqui. Vista paraíso. Bom demais, bom demais, gente. Top da galáxia. Porto de Galinhas. Aqui, gente, eu estou sentindo um dos cantos que eu mais gosto aqui. Que é as piscinas naturais, que é logo aqui. E de lá, gente, onde saem os passeios, é... Sai um projeto da prefeitura, gente, que é de graça, viu? Você pode ir de graça, 200 pessoas por dia. Você chega na Praça do Relógio. Até as 9 da manhã você vai conseguir uma pulseirinha para você curtir as piscinas naturais de graça, meus amigos. 0,800, viu? E tem outras formas de você conhecer, né? Uma é com a jangada, os passeios de jangada. Você pode também ir com o caiaque aqui, alugar. E até lá, o caiaquezinho aluga aqui 40 reais para... Dá para dois adultos e uma criança no caiaque. Temos aqui que alugam para vocês também. Ali, gente, é o Muganga, onde tem o farol. Se eu não me engano, cobra 15 reais para subir ali. Você faz umas fotos ali bem legais, né? O que vocês acham desse valor? 15 reais para você subir. Não é nada, né, gente? Já tem hora que a sua acha cara e mais é a oportunidade. Você tem que fazer umas fotos diferenciadas, né? Tá vendo, pessoal? Como é que tu conseguiu tirar essas fotos? O cara estava lá em cima, ó. Tem uma visão diferente, né? Tem gente, viu? Muita gente nesta praia. Muito top. Muito show, gente. Tá isso aqui hoje, viu? Muito, muito show. Muito show. Muito show. Muito show. É isso aí, meus amigos. Porto de Galinhas. Esse é o lugar para você curtir o verão 2023. Muito tranquilo, muito calmo e muito movimentado. Isso que é engraçado, né? Isso que é interessante. Embora seja bem movimentado, é um lugar muito tranquilo, muito calmo. Show demais. E agora, meus amigos, vamos mandar uns alôs aí, né? Como prometido, manda um alô para o meu amigo Zalber, meu amigo Franciel, meu amigo Noilson e família. Muito obrigado, meu amigo Noilson. Noilson e família. Essa galera que eu vou mandar alô, gente, eu converso com eles pelo WhatsApp quase todo dia, né? Meu amigo Kleber. Obrigado, meu amigo Kleber. Você é o cara, viu? Deus abençoe você e sua esposa e sua família, né? Meu amigo Kleber. Minha amiga Maria de Fátima. Um alô para o meu amigo Davidson, novo inscrito no canal. Eu converso com ele também, agora o Davidson. Profissional aí, barman. Motorista. O cara faz tudo aí, viu? Meu amigo Davidson. Um alô também para o José Sidney e o Gui. E família. Um alô para vocês aí, meus amigos. José Sidney, Gui e família. Um alô para o meu amigo Cícero Belo. Minha amiga Magda Fraga. Deus abençoe a senhora. Magda Fraga, minha amiga. Ricardo e Josiane. Ricardo Batata e Josiane. Aquele abraço, meu amigo. Fábio e Dani. Esse casal também mora no meu coração. Fábio e Dani. Muito obrigado, meu amigo Fábio. Um alô também para o Liegio. E minha amiguinha Ana Júlia. Deus abençoe você, meu amigo Liegio. E o cheiro Ana Júlia, no coração. Deus abençoe você, minha amiguinha. É meu amigo Neuci. Ele abraça o meu amigo Neuci. Deus te abençoe, meu amigo. É o amigo Regis também. Aquele alô, amigo Regis. Meu amigo Eliel Gomes. Eliel Gomes. Aquele abraço, meu amigo. Aqui, gente, ó. Aqui, como eu falei, aqui é a Praça do Relógio. Até aqui, tem um quiosque aqui. Eu não vou saber precisar, mas é fácil. Chegando que você vai, o pessoal vai te falar onde é. Aqui, Saúl. Tem uns quiosques ali na frente, que é um pouquinho bagunçado. Porque aqui é a estrutura das barracas, né, gente? Para guardar esse monte de barracas aqui. É tudo nessa praça aqui, ó. Então, estão desmontando. Muita coisa vai descer para a praia aqui, ó. Muitas estruturas. Então, aqui na Praça do Relógio, gente, aqui, ó. Tem o projeto da prefeitura. E você vai conhecer aqui as piscinas naturais. A Mária está baixando. Já tem gente lá, ó. Chegou bastante embarcação lá já, jangadas. Né? Então, desse projeto de graça, beleza? Então, também, um alô para o meu amigo Tiago, de Caxias do Sul. Aquele abraço, meu amigo. Fernando Giaimon. Que nome diferente? Giaimon. Fernando Giaimon. Eu acho que é isso mesmo. O meu amigo Eli. Aquele abraço, meu amigo Eli. O casal aí. Nunes. Nisse Nunes e o Eduardo Nunes. E também, completando o trio, é Rebeca. Estão sempre aí na audiência do canal. E eu estou aqui, ó. Mostrando para vocês. O movimento aqui de Porto de Galinhas aqui, ó. Nas partes melhores que eu acho aqui, gente. Nas partes melhores aqui. Aqui em cima do coral aqui. E vou mandar mais alguns alôs. O que está restando aqui ainda. Muito massa, ó, gente. A galera toda. A galera toda se encontra aqui, ó. É a galera. Show demais, né, gente? Um alô aí para Sara Marques. Sara Marques. Um alô para Lidiane Silva. Amiga Lidiane Silva, aquele abraço. Meu amigo Moura Folha e família. A família Folha. Abraço, meu amigo Moura. Estou esperando você, viu? Você já é quase morador daqui, né? Acho que você tem uma casa aqui e está escondendo o jogo, né? 15, 15 dias, você aparece por aqui, meu amigo. É nós. Estamos juntos. Meu amigo Moura Folha e família. Meu amigo Sérgio Mariano. Sérgio Mariano, aquele abraço. Meu amigo Damião Silva. Um abraço para você, amigo Damião Silva. O Alisson e Efigênia. 21 anos de casado. Eles estão aqui em Porto de Galinhas, meu amigo. O Alisson e a Efigênia. Isso aqui no meio da galera aqui. Aqui em Porto de Galinhas, aí, comemorando 20 anos. 21 anos de casado, né? Aquele abraço, meu amigo. Obrigado pela sua visita. Sim, também estou com a camisa que ele me deu aqui, ó. Mostra para vocês, ó. Cabuloso. Obrigadão, meu amigo. Esse é o cara. É a camisa que ele me deu do Cruzeirão aqui, ó. Raposa doida. É Damião Silva, né? O Alisson e Efigênia. Gente pousada, como eu falei no Instagram lá, viu? Eu vou deixar bastante contato lá no Instagram das pousadas. Você vai entrar no Instagram, lia esse pontuaria. Lá vai ter alguns vídeos pequenos e alguns contatos também. Vou pegar e vou postando lá, viu? Beleza? Meu amigo Cosme, Cosmo, Cosme e Paiva. Isso mesmo. Cosmo, Cosme e Paiva. Malou para o amigo também Rogério e Valquíria. Né? Já estão, são nativos aqui de Porto de Galinhas. É do Rio de Janeiro e agora adotaram Porto de Galinhas. E um abraço, meu amigo Rogério. Força aí. Vocês são guerreiros, viu? É nós. Tamo junto. A gente já está meu irmão, né? Tamo sempre na luta, lutando junto. Um dando ideia para outro. E Deus no controle de tudo. Nós vamos vencendo devagarzinho, né? Até aqui, uma frase sua. Até aqui Deus tem nos ajudado, né? E é verdade. E daqui para frente também, né? Se sair a presença dele lá, ele lascou. Foi tudo. Então valeu, meu amigo Rogério e Valquíria. Também vou mandar um alô aqui para esteve ontem na minha barraca também. Fiquei muito feliz. A Bahia, Nakamura. E a Lândia. Lândia. Lândia Nakamura. E o Gabriel da Alta Escola Nakamura, na Bahia. Pojuca. Aqui, gente, temos Ipojuca. E lá é Pojuca, Bahia. A Aldo Escola Nakamura, do meu amigo Nakamura e da Lândia Nakamura. E seu filho lá, Gabriel. Então, gente, é isso aí, ó. Tem que parar. Quando vai dar o alô, tem que parar. Senão eu fico perdido, né? Está massa hoje, gente. Hoje está muito legal, viu? Muito top. Poxa, ei, o estado da galáxia, viu? Ei, o estado da galáxia. E é caindo, mano. Olha o seu cara aqui. Misericórdia. Vou ter mais alguns alôs aqui ainda. Finalizar o vídeo, né, gente? Mário e Fabiana, de Osasco, São Paulo. Mário e Fabiana. Esse alô faz tempo que eu anotei, né? Eu vim dar hoje, viu? Mas se vocês estiverem na audiência aí, está aí o alô de vocês. Desculpem pela demora. Mário e Fabiana, de Osasco. Luizão, Amara e Amanu, de Praia Grande, São Paulo. Meu amigo Luizão. A sua esposa, Amara e Amanu. Filhinha, de Praia Grande, São Paulo. Finalizando aqui o Gesiel. O maluco Gesiel. E também para o meu amigo Franciel. Meu amigo Arnóbio. Meu amigo Adelson. Meu amigo Rodrigues. Meu amigo Rodrigues Silva. Isso mesmo. É, o nome dele, meu Deus. Josiel. Esqueci, ó. E organizado. O canal. Aqui de cabeça eu esqueço, está vendo? Vou falar alguns de cabeça e cabeça. Então, gente. É isso aí, tá? É a Praia de Porto e Galinhas. Ok? Josué Rodrigues. Lembrei. Josué Rodrigues da Silva. Pronto. Meu amigo. Um abraço para você, meu amigo. Então, gente. É isso aí. Vou finalizar mais esse vídeo. Deus abençoe a vocês todos. Muito obrigado aí pela audiência nesse humilde canal, gente. E eu agradecer todos os inscritos de ontem. Eu cheguei mais de 100 inscritos ontem. Muito obrigado a todos vocês. Então, gente. É isso aí. Eu vou postando aqui. Vou atualizando vocês. Tudo que acontece aqui na Praia de Porto e Galinhas. Forte abraço, gente. Ficou grande hoje. Tchau, gente.